Ei, você. Talvez você tenha visto alguma coisa sobre o Bitcoin alguns anos atrás. Ele soava revolucionário. Isso vai substituir os bancos. Ele era um dinheiro eletrônico, livre para uso, sem a permissão de ninguém, descentralizado, de pessoa para pessoa. Ninguém poderia tirá-lo de você. Você pode mandar qualquer quantia por menos de um centavo. Rápido. Mas estava caindo. O preço era de 100 dólares. E ele provavelmente não iria funcionar mesmo. Então, é melhor garantir a segurança e esperar e ver o que acontece. Daí você viu o preço no jornal. 15 mil dólares. 19 mil dólares. E na hora você sente um frio na barriga, porque você percebe o quanto rico você poderia estar. Mas você perdeu essa chance. E aí você percebe que o preço ainda está subindo. E subindo rápido. E se você investir agora? O valor provavelmente ainda está lá embaixo. E quando você finalmente consegue comprar o seu Bitcoin. E depois de esperar 5 horas até ele ser confirmado na rede. Você percebe que alguma coisa saiu errado. Acontece que o seu pequeno investimento de 30 dólares, 15 dólares, foram para taxas de transferência. Somente para colocar o na sua carteira. Seria essa realmente a tecnologia que iria mudar o mundo? Deixa eu explicar o que aconteceu, enquanto você estava por fora. O valor das taxas de transações aumentaram por causa do tamanho do bloco. O tamanho do bloco é de 1 megabyte no momento. E ele só permite que algumas poucas transações por segundo aconteçam. Existem muitas, mas muitas mais transações do que isso. Então as pessoas que pagam as taxas mais altas vão para a frente da fila. Em dezembro de 2017, no momento que estava sendo gravado esse vídeo. A taxa de transação média era de cerca de 24 dólares. Chegando a duas semanas depois, no final de dezembro, a cerca de 50 dólares. Esse problema só fica pior com o tempo. Conforme mais pessoas o usam. E ao invés de aumentar o tamanho dos blocos. Para que mais transações possam ter efeito. A equipe de desenvolvimento decidiu criar uma segunda camada. Chamada Lightning Network. Ou a rede relâmpago. Ela promete transações instantâneas. E taxas super baixas. Mas agora eu vou explicar para você o básico. De como ela funciona. Suponhamos que eu e você façamos transações regularmente. Então nós abrimos um canal para dois bitcoins. Eu mando um bitcoin para você. E você manda um bitcoin para o endereço de assinatura múltipla. Onde ele é temporariamente inacessível. Agora nós somos livres para negociar dois bitcoins. Para frente e para trás. Sem nenhuma taxa. Na condição de termos assinado uma transação. Somente de um para o outro. E isso ocorre porque de fato o bitcoin nunca saiu do lugar. Nós estamos negociando basicamente os direitos do bitcoin. Fora da corrente blockchain. Semelhante a uma nota promissória. E somente aí quando nós fechamos o nosso canal. É que ele se estabelece no blockchain. As nossas notas promissórias são resgatadas. E nós vamos pagar a nossa parte do bitcoin de verdade na rede. O único momento em que uma taxa de transação alta acontece. É quando nós abrimos ou fechamos o nosso canal. Para se estabelecer dentro da rede. Preste bem atenção nessa parte. Abrir o canal. Mas o que acontece para você negociar com alguém que não tem um canal aberto? Vamos dizer que você quer negociar com o Bob. E enviá-lo um bitcoin. Bob não tem um canal aberto com você no momento. E você não quer ter que pagar as taxas para ter que abrir outro canal. Acontece que um primo do seu primo. O Sam. Tem um canal aberto com o Bob. Você poderia mandar os pagamentos através do nosso canal. E usar o canal que eu tenho aberto com o Sam. E finalmente de Sam para Bob. E com isso pagando a Sam e para eu. Taxas de transações pequenas por usar os nossos canais que já estão abertos. E é assim que a Lightning Network. Ou a Rede Relâmpago deveria funcionar realmente. Pulando de pessoa para pessoa. Até que a sua transação chegue no recipiente entendido. Mas acontece que o Sam é um infeliz como nós. E no nosso canal só tem 0.5 bitcoins depositados. E isso não vai funcionar. A rede só funciona quando tiver uma quantidade suficiente carregada em cada canal. Durante todo o caminho a ser usado. E assim a Rede Relâmpago tem que achar outro caminho. Porém, você e o Bob ambos comem sempre na mesma pizzaria. E com isso já tem um canal suficientemente aberto dentro da pizzaria. A pizzaria movimenta muitos bitcoins. E seria um passo a menos do que o último exemplo. Bob é pago. Menos taxas para você. E a pizzaria recompensada por promover um serviço útil. Todos ganham. Ou é isso que se parece? O problema nesse sistema é o requisito de pré-carregar cada canal aberto que você tenha previamente. Com o que você assume que vai ser o limite máximo dos seus hábitos de gastos do Juan Hill Canal. É mais conveniente ter um canal aberto. E uma grande quantidade de bitcoins para um grupo bem conectado. Que consistentemente tem mais dinheiro do que você. Pois daí você sempre pode passar as suas transações através desse canal. E é com isso que os hubs ou eixos centrais vão acontecer naturalmente dentro da rede. Um eixo central ou hub que é rápido o suficiente e com vários canais abertos. Possui liquidez o suficiente disponível para conectá-los. Sendo assim você vai limitar o número de canais que você precisa abrir pessoalmente. E nunca ter que se preocupar com o seu saldo. Se você tem dinheiro suficiente nesse canal. E reduzir o número de pulos e taxas necessários para fazer as transações diariamente. Que seria o oposto dos mineradores. Sendo esses que nunca realmente transferem quantias. Esses eixos provavelmente vão ser classificados como organização de liquidação de terceiros. Sendo sujeitados a uma pesada regulamentação financeira. Como reconhecimento de clientes e medidas anti-lavagem de dinheiro. Aliás, ao contrário das transações na blockchain. Há uma chance de furto no sistema secundário criada pela rede relâmpago. Se o outro eixo tentar transmitir um canal num estado antigo. Eles podem tentar roubar o seu bitcoin. E você não alcançá-lo a tempo. Para isso, você vai precisar manter um node completo de bitcoin. Que vai sempre estar online para que você mesmo monitore as transações da rede. Ou contratar um serviço de terceiros para fazer isso por você. Então, os eixos rápidos vão ter que submeter-se a regulamentações financeiras. E também a processar relatórios. Eles vão precisar de enormes quantidades de fundos e de liquidez. Para manter múltiplos canais abertos e bem abastecidos. Oferecer um departamento de fraude para monitorar o blockchain constantemente. E evitar roubos. E tudo isso enquanto eles recebem pequenas taxas por cada transação. Que você faz através delas. Esse sistema me parece bem familiar. Basta você substituir o termo abrir canal por conta corrente. Esses eixos rápidos vão ser mantidos pelas mesmas instituições financeiras que o bitcoin foi feito para desafiar. Os bancos não estão lutando com o bitcoin. Porque o bitcoin será o próximo sistema bancário. O verdadeiro bitcoin na visão do Satoshi Nakamoto não precisava de nenhum intermediário ou rede relâmpago paralela. Não havia fraude a detectar. Permissão a ser dada. Nenhuma transação a reverter. Nenhuma taxa para coletar. Então, esse sistema teve que ser quebrado. A partir de taxas altas e demora nas confirmações. Gerando um problema. Aonde foi encontrada uma solução. E a pior parte. Você não vai ter escolha. Ou você desiste da sua liberdade e anonimato. E usa a rede relâmpago. Ou se sujeita a taxas crescentes de 2 a 3 dígitos. Para cada movimento que você faz dentro da blockchain. Porém, a verdade é. Os blocos do bitcoin de 1 megabyte são mantidos ali de propósito pelos desenvolvedores. As taxas absurdamente altas. E as longas esperas criaram demanda por uma solução. E a solução que eles nos deram é a indústria bancária dentro do próprio bitcoin. A restrição do tamanho do bloco foi colocado como uma salvaguarda temporária. Pelo criador do bitcoin, o Satoshi Nakamoto. Assim que os blocos estavam quase cheios. Isso estava para ser aumentado automaticamente. Para ele, escalabilidade nunca foi um obstáculo. Satoshi Nakamoto misteriosamente deixou o projeto em 2010. E desapareceu. Mas antes dele sair, ele deixou instruções sobre como aumentar o tamanho do bloco. E deixou nas mãos de Gavin Ederson. No comando do projeto. Uma vez que ele saiu, o dinheiro das instituições começaram a infiltrar e a tomar o controle. E uma companhia chamada Blockstream surgiu. Com o tempo, aconteceu que uma grande porção da equipe de desenvolvimento era parte de ou contratada dessa companhia. E quando chegou a hora de outro aumento no tamanho do bloco, uma parte dos desenvolvedores acharam que isso seria uma ideia ruim. E aconteceu que esse era o mesmo grupo de desenvolvedores que trabalhava na Blockstream. A história de como a Blockstream dominou é um pouco longa e esquisita. E eu vou ter que deixar isso para outro vídeo. Mas com uma enorme quantidade de censura, ataques organizados e manipulações, a Blockstream conseguiu tomar controle primário do desenvolvimento do Bitcoin e mandou embora qualquer desenvolvedor que se opôs às escolhas. E recebeu de braços abertos aqueles cujas opiniões se aliavam com a Blockstream. Desde então, as taxas de transação têm aumentado exponencialmente. Os tempos de confirmação aumentaram 4 minutos, 2 horas, 2 dias, 1 semana. Comerciantes estão abandonando o suporte ao Bitcoin a um ritmo muito rápido. O tamanho do bloco deveria ter sido aumentado há muito tempo. Ele poderia ter sido aumentado há anos atrás sem qualquer risco de centralização. Mas dando tempo de encontrar outras soluções. Mas isso não vai acontecer tão já. Porque a Blockstream afirma que planeja lucrar com isso. Por vender correntes paralelas para negócios. Permitindo receber correntes paralelas personalizadas também. Que não estão sujeitas às altas taxas do Bitcoin. Recebendo pequenas taxas por cada transação. Taxas constantes e mensais. De pessoa para pessoa, de pessoa para negócio, de negócio para negócio. E também vendendo o equipamento personalizado necessário para manter tudo isso funcionando. Esse modelo é bem mais lucrativo do que a visão original do Bitcoin. Esses são realmente os que se beneficiaram com os eixos rápidos. E a abertura de canais. Essa tecnologia incrível chamada Bitcoin. Designada para dar liberdade, estabilidade e poder para as pessoas ao redor do mundo. Foi estilhaçada e destruída por poder, controle e lucro. A concorrência chegou. O mercado das criptomoedas está aí. No caso do Dash Dinheiro Digital. Em apenas 24 horas, a rede decidiu aumentar o tamanho do bloco para 1 megabyte. E agora para 2 megabytes. O Bitcoin Cash, ao qual eu já critiquei muito e passo a entender melhor hoje. Já está com blocos de 8 megabytes. E quando isso encher, eles vão dobrar para 16 megabytes. Estude bastante. Leia bastante. Deixe seu comentário. Se você discorda, escreva sua opinião abaixo. Os bancos compraram o Bitcoin. E vão destruí-lo. A rede relâmpago, a Lightning Network, é uma farsa.